E olha só pessoal, na zona leste de Presidente Prudente, o dia hoje é de cuidar dos animais de estimação. O Centro de Controle de Zoonoses está realizando uma ação para a chipagem e coleta de sangue em animais para o exame da leishmaniose. Já são 39 casos registrados na cidade e o sinal de alerta está aceso. A ação do Centro de Controle de Zoonoses é chamada de bloqueio. E é feita hoje no Parque Alvorada, na zona leste de Prudente, porque foram registrados casos de leishmaniose canina, doença transmitida pelo mosquito palha. Moradores estão preocupados. Estou preocupada, medo de meu cachorro morrer. A gente fica muito preocupado sim, por isso que a gente sempre está de olho e sempre cuidando do animal. O que está em jogo também é a saúde humana. Se o cão é hospedeiro da leishmaniose, todo mundo corre o risco do contágio. Se a gente tem o vetor e também tem o hospedeiro, então a gente está correndo risco, né? E os animais também. O trabalho envolve coleta de sangue para o teste da doença e também a chipagem. Os moradores do bairro foram notificados para levarem os animais. Depois disso, são 30 dias para realizar o procedimento, que é um valioso aliado da prevenção. E tem mais, viu? A irresponsabilidade de quem não faz o exame e nem a chipagem é punível com multa, que pode passar dos 1.200 reais. A Thaisa não perdeu tempo. Levou o Duque para garantir que tudo esteja bem. Tenho que cuidar não só por eles, como por mim também, né? Porque eu não quero ter problema com a leishmaniose, que é uma doença perigosa. É uma doença que pode acarretar em vários problemas sérios e fatais até. Em Prudente, o CCZ já contabiliza 39 casos de leishmaniose referentes aos três primeiros meses do ano. Um aumento de 112% em relação ao mesmo período do ano passado. O Tadeu é precavido. Veio de outro bairro fazer a coleta de sangue na cachorrinha, a Pérola. A gente tem que cuidar do nosso animalzinho, né? O Tadeu é precavido.